De volta aqui no estúdio do Fórum E-Commerce Brasil 2017, estou com o Samuel Gonzalez, ele é Head de Produtos da E-Millenium. Muito obrigada pela entrevista, Samuel, é um prazer ter você aqui. Bom, vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente, tem muita dúvida e o pessoal acaba caindo sempre no erro. Fluxo de caixa, como se manter no azul, quais são os artifícios que as pessoas têm que usar para não entrar nesse erro? Legal. Paulo, obrigado, primeiro de tudo, pela parceria E-Commerce Brasil. O Fórum está lindo, pessoal. Que bom que a gente pode estar aqui esse ano fazendo a diferença. Acho que gestão financeira, no geral, tem umas coisas bem importantes para o pessoal olhar. O fluxo de caixa é uma ponta dessa história, o pessoal tem que olhar, mas tem alguns refinamentos, principalmente no E-Commerce, que são importantes. Primeiro deles que eu queria deixar como dica é conciliação de fretes. O pessoal tem um, infelizmente, o pessoal não tem a cultura de olhar a conta de frete quando ela chega e comparar com o valor lá que estava na venda. Então eu acho que uma venda, aquela venda, a transportadora diz que vai me cobrar R$10, o meu consumidor paga aqueles R$10, eu acho que no mês seguinte, quando vier a conta, vai chegar a R$10. Não necessariamente vem esse valor. Então o pessoal precisa conciliar esse valor para ver se está certo ou não. A gente tem feito um trabalho aí numa série de clientes, numa série de empresas no E-Commerce e a gente percebeu que tem um desvio, sim, e normalmente para cima. Então tem que comparar isso, porque isso fura o fluxo de caixa. Você acha que tem dinheiro e aí de repente chega uma conta maior, você não consegue justificar. Segunda coisa que eu acho que vale olhar, conciliação de cartões de crédito. O paradigma é parecido, só que é muito mais complicado, porque o pessoal compra em cinco vezes. Então eu tenho cinco parcelinhas para receber de uma única venda e aí eu tenho que olhar se essas cinco parcelas, descontando as taxas do cartão, se elas estão batendo ou não. Isso tudo vai influenciar se eu vou ter ou não vou ter dinheiro em caixa no meu E-Commerce. Uma terceira dica, que essa eu acho que é bem legal o pessoal olhar, tem a ver com rentabilidade dentro de finanças. O pessoal tem que saber quais são os produtos que mais trazem dinheiro para o E-Commerce, para o negócio deles. Quando você sabe quais são esses produtos, se você conseguir alavancar a venda desses produtos, você consegue trazer dinheiro mais rapidamente para o teu negócio. Acho que essa é uma sacada para fazer caixa rápido, para ter sempre dinheiro. Se você tiver um mix de produtos, onde você consiga trazer dinheiro rápido, porque esses caras têm mais dinheiro, você evita, por exemplo, fazer antecipação do cartão de crédito, que come mais um pedacinho do teu negócio. Uma quarta, para a gente fechar e última, tem que olhar os ciclos financeiros. Você tem um ciclo que acontece entre você comprar o produto e pagar, então uma empresa tem que comprar, colocar no estoque e pagar por esse produto. E aí ela tem que vender esse produto. Imagina uma empresa que compra para pagar em duas vezes, 30 a 60 dias, mas ela está vendendo para receber em cinco vezes, 30 a 60, 90, 120, 150 dias. Você tem um gap aqui entre 60 dias e 150 dias, que dá 90 dias que eu preciso ter dinheiro em caixa. Porque eu estou, ah, mas eu tenho a minha margem e tudo mais, a margem é o que vai te dar resultado. Então se você não equilibrar esses pagamentos, você sempre tem que ter muito dinheiro em caixa para pagar fornecedor sem ter recebido. E isso é um vilão, o pessoal acaba colocando um monte de dinheiro na frente por conta disso. E aí eu olho competência, eu tenho dinheiro. Quando eu olho caixa, não tenho dinheiro nenhum no caixa para fazer coisas urgentes, coisas necessárias nesse momento. Então eu acho que essas quatro dicas são as mais importantes nesse momento para a galera. E que tipo de funcionalidade as pessoas têm que buscar em plataformas que ajudam no fluxo de caixa? Legal. Em geral, os sistemas ERP já são os sistemas que cuidam de tudo isso. Então o pessoal, via de regra, usa muito pouco o sistema ERP. Eu estou inclusive lançando um livro que chama Sistema ERP na Omniera, que ele trata do Omnichannel e da necessidade desses sistemas para você conseguir fazer o Omnichannel. Então imagina uma empresa que tem a loja física e loja online, tem que conviver com os pagamentos desses dois, tanto pagar quanto receber desses dois mundos. Se ela não tiver um sistema que ajude ela a fazer essas conciliações rapidamente, ela vai ter que colocar gente. E aí as pessoas podem errar. Então eu acho que o sistema ERP é a base para conseguir fazer isso. O pessoal que tem um ERP, mas o ERP não tem essa funcionalidade. Existem sistemas próprios de mercado. Existem os gators de frete para fazer conciliação de frete. Pode contratar um negócio desse, porque aí você consegue resolver só o frete. Contrata um sistema de conciliação de cartões, exclusivamente para conciliar cartão. Também consegue fazer isso. Idealmente era fazer tudo isso no ERP, porque aí você já faz financeiro, fiscal, contábil, tem tudo num único software. Fica mais fácil de você ter visibilidade, olhar o fluxo de caixa e saber na última linha quanto de dinheiro líquido eu realmente tenho, posso contar com aquele dinheiro no longo prazo. Acho que essa é a dica matadora aí, em termos de ter uma ferramenta que resolva tudo. E onde as pessoas encontram o seu livro para comprar? Ah, legal. A gente está fazendo uma pré-venda, um pré-lançamento aqui no fórum. Então, nesse momento, o pessoal só está comprando no fórum. Dentro de 15 dias, mais ou menos, a gente vai fazer um lançamento. E aí nós vamos colocar a venda na internet. O pessoal precisa acompanhar o portal e-commerce Brasil, que a gente vai dizer lá onde vai ser o lançamento e onde a gente vai vender na internet também. Muito obrigada pela entrevista, Samuel. Gente, continua acompanhando a nossa cobertura ao vivo do fórum e-commerce Brasil. Daqui a pouco a gente vai entrar com mais uma entrevista exclusiva.